Fala galera, tudo bem? Hoje nós convidamos o paleontólogo Mário Dantas para falar sobre uma das técnicas de paleoecologia, reconstrução de ambientes antigos, pretéricos, utilizando isótopos. O que são isótopos? Um átomo é subdividido de maneira simplificada em elétron, próton e nêutron. E dois átomos que são do mesmo elemento, só que tem um número diferente de nêutrons, são isótopos. Trabalhar com isótopos ajuda em muitas ferramentas na geologia e, por conseguinte, na paleontologia também. Mas como exatamente isótopos vão ajudar a gente a entender sobre ecossistemas antigos? A gente vai chamar o Mário Dantas para falar para vocês. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mário Dantas, eu sou paleontólogo e professor da Universidade Federal da Bahia, do campus que fica localizado na cidade de Vitória da Conquista. E hoje eu estou atendendo aqui um convite da Aline e do Tito, para poder mostrar a vocês, falar um pouco com vocês, sobre como nós podemos reconstruir a dieta de animais extintos. E eu vou me referir especificamente à megafauna do Pleistoceno, que são os grandes mamíferos extintos que viveram no Brasil e em toda a América há mais de 10 mil anos atrás. Vocês provavelmente já conhecem a megafauna do Pleistoceno por causa dos filmes Área do Gelo. No filme Área do Gelo existem várias espécies que são apresentadas, mas eu vou citar as três principais, com certeza vocês conhecem. A preguiça gigante, o Cid, o mastodonte, o Mani e o tigre, desde que se abre, o Diego. Eles são representantes dessa megafauna que viveu há mais de 10 mil anos aqui no Brasil. Encontramos fósseis deles aqui em todos os estados do país, em cavernas, em antigas lagoas, nos leitos de antigos rios. E com esses fósseis, nós podemos, além de identificar esses animais, podemos também fazer a inferência de como era a dieta desses animais. Vou falar um pouco agora então sobre a análise de isótopos de carbono. Na análise de isótopos de carbono, nós fazemos a inferência entre dois tipos de isótopos estáveis de carbono que existem na natureza. É o carbono 12 e o carbono 13. Através dessa razão, que pode ser feita em ossos ou dentes, nós inferimos que se esses animais consumiam plantas do ciclo fotossintético C3, que aqui no Nordeste são representados pelas plantas arbustivas e árvores, ou o ciclo fotossintético C4, que são representados pelas gramíneas, plantas herbáceas. Se esses animais se alimentavam de plantas C3, nós podemos inferir entre folhas, frutos e raízes, se esses animais comiam. E o mais interessante dos isótopos é que nós também podemos inferir o ambiente em que eles viviam. Então se na análise que fizemos encontramos que eles se alimentavam em plantas C3, nós podemos inferir, por exemplo, se esses megamamíferos viviam na borda da floresta, então eles viveriam no que a gente chama de ecótano, entre a floresta e entre a área mais aberta, a sabana, ou se esses animais poderiam viver dentro da floresta. Então isso a gente pode fazer essa inferência com o valor que a gente encontra na análise de isótopos de carbono. Do outro lado nós podemos inferir se o animal consumia plantas C4. E se ele consumia plantas C4, nós temos a inferência então de que ele vivia em uma área mais aberta, em uma área de savana, consumindo gramíneas e plantas herbáceas. E com isso nós temos dois tipos de recursos possíveis para poder fazer a inferência da dieta e do ambiente em que esses animais viviam. E agora eu vou apresentar alguns dados para quatro espécies principais, porque existem outros dados atualmente, mas eles não foram publicados ainda. Os dados que foram publicados são apenas para cinco espécies. Dentre essas cinco espécies, eu vou mostrar quatro para vocês. E vou passar para a Aline e para o Tito, alguns links de artigos que vai colocar aqui na descrição do vídeo. E aí vocês podem, se tiver interesse, buscar mais informações diretamente nesses artigos. Então, para representar a dieta desses organismos, eu estou usando essa imagem aí no fundo, que é uma imagem criada pelo grande mestre Rodolfo Nogueira, em que ele apresenta uma preguiça gigante, o Eremotério Naurilardi, em uma área de savana, uma área mais aberta, se alimentando da copa de uma árvore, em uma pose que é uma pose clássica, apresentada pelos megaterídeos aqui da América do Sul. E lá ao fundo, nós temos uma borda de floresta. Então, eu vou utilizar essa figura para mostrar o que seria o habitat em que esses animais viveriam, com a borda de floresta e a área mais aberta. E vou usando alguns bonecos para poder representar esses animais. O primeiro, então, é justamente esse bonequinho do Eremotério. O Eremotério era uma preguiça gigante. Atualmente, nós temos preguiças viventes, são as preguiças arborícolas. Elas, como o próprio nome diz, elas vivem em árvores, são animais de pequeno porte. E a preguiça gigante, ela poderia chegar a ter algo em torno de 4 toneladas. Talvez 4,5 toneladas. E é um animal que tinha uma dieta muito ampla. Poderia consumir tanto plantas C3 como plantas C4. O que é interessante é que mostra que a área de vida delas era bem ampla também. Então, elas poderiam viver em borda de floresta e na área de savana, tendo uma variedade de alimentos disponíveis. Um outro organismo que viveu também durante o Pleioceno, com essa fauna, era o Toxodon, o Toxodon platensis. Era uma espécie de grande porte também. Chegava a ter 2,7 toneladas, completamente terrestre. Existem algumas reconstruções que sugerem que ele poderia ser como o hipopótamo, o semi-anfíbio. Mas existem várias evidências, tanto em relação ao esqueleto como aos isótopos, que refutam essa hipótese e que ele seria realmente um animal completamente terrestre. E, em vez de comparar com o hipopótamo, que é um grande mamífero da África, seria mais fácil comparar ele com o rinoceronte, que também é um dos grandes mamíferos da África e completamente terrestre. É uma espécie completamente extinta, não existe nenhum parente atualmente. Ele pertence a uma ordem chamada Notungulata e essa ordem é completamente extinta. E o Toxodon, assim como o Eremotérion, era um animal que tinha uma dieta muito ampla. Poderia viver tanto na borda de floresta como na área de savana, consumindo plantas C3 e C4. E aí, nesse caso, o Eremotérion e o Toxodon seriam dois animais que a gente chamaria de generalistas. Eles teriam uma grande opção de recursos que eles conseguiriam consumir. Nós tínhamos também um outro mega mamífero, que é o Mastodonte. Note o Mastodon platensis. Esse animal tem parentes atuais, que são os elefantes da África e da Ásia, e ele poderia chegar a ter algo em torno de 6 ou 7 toneladas durante o Pleistoceno. Era um animal que tinha uma dieta predominantemente baseada em plantas C4, então gramíneas e plantas herbáceas, e vivia na área de savana. Mas ele, esporadicamente, poderia comer e consumir também plantas C3. De acordo com os dados de isótopos, nós poderíamos sugerir que esses animais tinham uma dieta baseada em plantas C4 e cerca de 70% dos seus recursos. Então é muito. E ele seria considerado, então, um especialista, um pastador de área de savana. Um outro mega mamífero que existiu é o cavalo. O gênero Ecos. Existem todas as espécies de cavalos que conhecemos hoje são pertencentes a esse gênero. E durante o Pleistoceno existiram duas espécies de cavalo. O Ecos, do gênero Ecos e do gênero Ipidium. Esse seria do gênero Ecos, chegaria a ter algo em torno de 420 quilos e se alimentava praticamente só de plantas C4, vivendo também somente em áreas abertas, em áreas de savana, com um consumo de praticamente 85% de plantas C4. Mas poderia haver um pequeno consumo de plantas C3. Esses dois animais, o Nothelmastodon e o cavalo, seriam considerados especialistas. Especialistas em plantas herbáceas, gramíneas. Com essas informações, nós até podemos sugerir que essas duas espécies elas competiam por recursos durante o Pleistoceno. E aí, então, como é que a gente pode diferenciar essas duas espécies, a competição entre essas duas espécies? Quem sairia ganhando no Pleistoceno? De acordo com os dados isotópicos, nós podemos sugerir que quem ganhava nessa competição seria aqueles animais que poderiam ter um maior porte. A gente pode falar isso baseado nos dados que a gente encontrou para a megafauna na África. Então, aqueles animais que têm maior porte, ele acaba expulsando aqueles animais de menor porte. Nesse caso, o Nothelmastodon conseguia expulsar o cavalo da área e aí, então, ter o recurso completamente para ele. Em comparação com os megamamíferos generalistas, nós teríamos as duas espécies, o Toxodon e o Heliomotério. E nesse caso, quem se daria melhor seria o Heliomotério, por causa do peso dele, com o peso estimado em algo em torno de 4 toneladas. Então, quando havia competição entre essas duas espécies, o Heliomotério conseguia expulsar o Toxodon para tentar pegar aquele recurso. E aí, por último, para poder fazer uma comparação, nós teríamos o Heliomotério, que seria um grande mamífero que conseguiria competir por recurso em áreas abertas e áreas de bora de floresta. E nós temos o Nothelmastodon. Então, quem é que se daria bem nessa competição? A sugestão que a gente faz é que, se fosse pelo peso, quem se daria bem seria o Nothelmastodon. Só que o Nothelmastodon vive praticamente nas áreas de savana. Então, o que a gente infere é que essas duas espécies não competiam realmente por recurso. Porque o Heliomotério poderia ficar em bora de floresta na área de savana, mas o Nothelmastodon ficava mais na área de savana. Então, não teria uma competição tão grande em comparação entre essas duas espécies. Então, com a análise exótica de carbono, nós podemos fazer a reconstrução da dieta desses organismos, assim como usando cálculo dentário e microdesgaste, reconstruir o hábitat, o local onde eles viviam, e reconstruir também essas interações ecológicas, a competição por recursos. Isso é muito bacana porque é um ambiente completamente extinto. Nós não temos mais acesso a esses ambientes. E com essas técnicas nós podemos fazer essas inferências e reconstruir esses palioambientes. entender um pouco melhor como funcionavam esses organismos e esses ecossistemas no passado. E podemos fazer comparação com ambientes atuais, como por exemplo, comparar com a megafauna e os ecossistemas da África, como também com os ecossistemas aqui na América do Sul, para saber o que houve de mudanças. E como é que houve a evolução desses ecossistemas com a ausência da megafauna. Certo? Esses são vários temas que podem se desenvolver através dessas técnicas e das perguntas que foram respondidas e que com certeza surgem novas perguntas para serem respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais interesse, deixem um comentário. Nós podemos fazer novos vídeos sobre a megafauna e técnicas que podem ser utilizadas. Deixe o joinha de vocês, o like. E aproveito também para poder fazer um convite. No final do ano, aqui em dezembro, aqui em Vitória da Conquista, nós estaremos organizando a Paleo Nordeste. É um evento regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia e que ocorre todo o final de ano para congregar todos os amantes da paleontologia. Os profissionais, paleontólogos, estudantes e aquelas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a paleontologia para a paleontologia. Se você tem interesse, vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição do vídeo também. Vocês podem acessar, lá tem várias informações sobre o evento. E no evento nós vamos organizar também, juntamente com o colecionador de ossos, um concurso de paleoart. Então, se você trabalha com paleoart, ou se você é uma pessoa que está desenvolvendo a sua arte, desenvolvendo o interesse em trabalhar com paleoart, nós temos esse concurso. E aí eu convido vocês, então, para mandar a arte de vocês para o concurso, para que a gente possa ter essa oportunidade de conhecer o seu trabalho e congregar com vários outros paleoartistas que virão para cá. Certo? Eu espero poder encontrar vocês mais à frente. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até logo! Calma, galera! Espera um pouquinho antes de sair. Eu tinha ficado devendo a vocês falar quem foram os ganhadores do Clube de Recompensas do Colecionadores de Ossos, pelas legendas. Quem ganhou as legendas de agosto foi o Everton Cristiano. Mas eu gostaria muito de agradecer também o Dino Droid 3500 e a Thaís Pansani pelas colaborações dela. Além do Steven Berger, que sempre fez legendas em espanhol para a gente. Então, fica um agradecimento para eles. Em setembro e outubro, nós ainda não tivemos muitas legendas sendo contribuídas. Então, lembrem, galera! Brindes como essa garra de Raptor aqui, em réplica, serão dados mensalmente para quem for ganhador. Então, eu queria muito que o Everton Cristiano mandasse um e-mail para o colecionadoresdeossos arroba gmail.com com o endereço dele para a gente estar enviando para ele pelos correios a garra de Raptor. Se você quer saber como faz para contribuir com legendas no canal e qual é o esquema de pontos, olha aqui na descrição do vídeo, tem explicando tudo no final da descrição, com o link de como contribuir e tudo mais. A gente também queria pedir desculpa pela ausência nessas últimas semanas. A gente tem feito muito trabalho, trabalho de campo, ministramos curso, recebemos pesquisadores estrangeiros. Isso tomou muito tempo. Fora que a gente ainda está planejando uma grande expedição geológica, paleontológica, que vai ocorrer nos próximos meses. Então, a gente está fazendo muitos mapas, checando tudo, bibliografia e tudo mais. Se der tudo certo, nós pretendemos fazer um diário de campo de vários dias, porque vai ser uma expedição muito longa. Vamos ficar ausentados mais de um mês. Então, já gravamos muitos vídeos nessas últimas semanas, que serão editados para serem publicados no canal. Mas, após o retorno do campo, a gente pretende lançar diários de campo. Vamos ver se a gente aguenta. É muito difícil ficar no sol, no calor do sertão. E, ao mesmo tempo, gravando vídeo, enquanto você tem que estar procurando material, tem que estar fazendo perfil geológico, mapeando, ou escavando fósseis, quando é encontrado. Então, a gente vai se dedicar muito para produzir um material legal para vocês. Se vocês quiserem contribuir com a gente, para a gente continuar produzindo mais vídeo, para a gente continuar indo mais ao campo, fazendo pesquisa mesmo, não deixem também de contribuir para o canal financeiramente. Nós temos... Você pode contribuir uma vez, doando. Você pode contribuir mensalmente. Qualquer quantia já ajuda que nós revertemos isso para vocês, em forma de divulgação de ciência e em forma de pesquisa também. Temos também uma lojinha que vendemos várias coisas de dinossauro, brinquedos, coisas do mundo da paleontologia para o público pop. Então, tudo isso você pode acessar no link da descrição. E não deixem de ajudar a gente. A gente se fala na próxima, galera. Até mais. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Qualquer ciência de comunicação aak. E aí A 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